O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi recebido pelo presidente Michel Temer nesta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. A agenda dos líderes incluía uma cerimônia de assinaturas de atos e um almoço em homenagem ao boliviano. Segundo o Itamaraty, o encontro bilateral deve fortalecer a cooperação e a coordenação em temas como energia, defesa e desenvolvimento de fronteiras. A pauta inclui ainda questões como integração da infraestrutura, comércio e investimentos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. As exportações brasileiras para a Bolívia são diversificadas, com destaque para produtos manufaturados. Em 2016, o intercâmbio bilateral alcançou 2,8 bilhões de dólares. Obrigado. 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 Obrigado.